Olá, amores! Pró-Maria voltou. Eu disse que era rapidinho, que eu ia só tomar aquela água, né? E vocês? Tomaram a água? Pois é, né? Quem tá chegando agora, proteja, arrumou a postura dela, olha só, arrumem a postura de vocês, né? Ó o localzinho confortável, todo mundo arrumadinho aí, aquele caderno já tá aí, né? Porque já estava aí da outra aula, lápis, borracha, tudo organizado, porque a nossa aula, ela já vai começar, mas antes, aos avisos, né? Não esqueçam de passar lá no canal da CEDUC, ó, curte, comenta aí, compartilhe os nossos vídeos, porque todo mundo sabe que conhecimento é sempre muito bem-vindo. Ó o pessoal que tá nos assistindo aí na TV, não esquece de chamar aí, né? A família, ó, avisa, ó, Pró-Maria tá aqui na TV, chama pra assistir, porque a nossa aula já vai começar. E hoje o assunto é massa, massa demais e aquilo que vocês gostam. Tem parte prática, gente, hoje, ó, ó, momento da mágica acontecer e hoje é aquela aula do jeitinho que vocês gostam, gostam ainda mais. Pró-Maria vai colocar o slide aqui pra vocês, tá? Nossa aula de número 48. Sinal, gente, de que a nossa aula de número 50 tá, ó, toque, 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 batendo aí na porta. E o que será que Pró-Maria vai aprontar nessa aula de número 50? Estão curiosos? Aguardem! Bom, o nosso tema de hoje é saneamento básico. Nossa aula de número 48, como a Pró falou, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró-Maria, mais uma vez aqui com vocês. Pró, pelo amor de Deus, já ouvimos aqui sobre saneamento básico. Por que vamos falar sobre saneamento, o salsã, né? Quase não sai, saneamento básico outra vez. Por que falamos que saneamento básico era o que? Olha, o lixo, não é isso? Ó, os cuidados com o lixo, a água e o que, gente? A rede de esgoto e como os governantes, né? Administravam isso. Bom, mas hoje vamos, olha só o spoiler aí da imagem. O que que essa imagem tem? Água. E vamos falar sobre o que? Obviamente, fazer igual o meninho do meme, ó. A água. Pois é, e o que será que vamos aprender nessa aula de hoje? Bom, primeiro vamos fazer aí nossa básica retomada de conteúdo. Você já sabe que retomada é a nossa revisão. E se tem retomada é porque esse assunto, ele é o que? Importante para a gente dar o que? Segmenta o nosso conteúdo novo de hoje. Bom, primeiro vamos falar aí de novo, né? Sobre saneamento básico. O que é esse saneamento básico? Que é o conjunto de cuidados que se tem com quem que a Pró falou? A água, o esgoto e o lixo. Nem sempre, né? Temos aí, né? Governantes que são responsáveis o suficiente, e preocupados aí o suficiente com essas três coisinhas. Mas a gente sabe também, para a Maria já explicou para vocês, que saneamento básico é um direito de todos. E se vocês não têm, tem que fazer o quê? Cobrar dos governantes, não é isso? Esses cuidados, eles são fundamentais na manutenção da saúde e do bem-estar da população. Sem saneamento básico, lembra quando a gente estava falando sobre as doenças aí, que são transmitidas por águas, pela água contaminada? Pois é. Afinal, todos nós gostamos de um ambiente saudável, limpo e organizado. Então, a gente gosta da nossa casa limpa e organizada. Gosta quando a gente chega na escola e está tudo limpo e organizado. A rua também. Mas, temos também a nossa parte de contribuição para que tudo isso continue o quê? Limpo, saudável e organizado. Então, não é só cobrar aí dos governantes. Precisamos também fazer a nossa parte, gente. Bom, em vários bairros, não há saneamento básico. E as pessoas convivem aí com esgoto e lixo a céu aberto, na porta de suas casas, sem nenhum tipo de tratamento. A Pró, inclusive, trouxe aí na aula, que a gente estava falando sobre saneamento básico. Várias imagens, inclusive, imagens de crianças aí, nesses locais. E a gente sabe da transmissão de doenças por conta da falta do saneamento básico. Perguntas, perguntas, perguntas. Como acontece o fornecimento de água na sua casa? A Pró, assim como a de todo mundo, vem da Embasa. Nem todo mundo tem um fornecimento de água aí vindo da Embasa. Tem pessoas que precisam retirar essa água de cisternas, de poço artesiano, que precisam, em rios, em lagos, buscar essa água. E existem aí localidades na nossa cidade onde a água falta tanto que as pessoas aí passam por situações bem delicadas por conta da falta de água. E aí? O fornecimento de água na sua casa, como é que acontece? Na sua casa, há reservatório de água. Para quem não sabe o que é um reservatório de água, é o nosso velho e conhecido tanque. Pois é, na sua casa tem tanque. O reservatório de água costumeiramente fica aí no telhado. Geralmente, o banheiro é o local onde fica o tanque, o reservatório, como vocês preferirem aí chamar. E tem o reservatório de água na sua casa? Na minha tem. A conta de água de sua família é alta? Ou vocês pagam a taxa mínima? Porque na Embasa, que é a empresa baiana de saneamento, tem uma taxa mínima que você pode consumir até determinada quantidade, você vai pagar aquela taxa mínima. E mais a taxa de esgoto, que é chamada aí de taxa de esgoto. Que a Pró, inclusive, também já falou aqui com vocês. Bom, lá em casa, pago a taxa mínima e mais essa taxa aí, né? De esgoto. Porque na minha casa tem rede de esgoto e é cobrado. Mas existem locais que a Pró, inclusive, falou que essa taxa é cobrada e ainda não foi implantada aí a rede de esgoto. Tá? O que você acha, né? Que torna a conta de água alta? Que estava alta, né? Por alguma razão, a imagenzinha cumpriu. Não sei por quê. O que você acha que torna a conta de água, né? Mais alta? Obviamente, o quê? O consumo. Porque à medida que você vai consumindo, ela vai ficando o quê? Mais e mais cara. E aí, quanto mais você vai consumindo água, a conta vai subir. Mas, esse consumo de água, ele é realmente o consumo necessário da casa de vocês? Ou será que essa água, ela pode ser economizada aí de alguma maneira? Será? Sim ou não? Vamos pensando aí sobre o assunto, tá? Porque aqui, para o Maribá, todo mundo pode pensar. A água, gente, é fonte da vida. Olha só, né? Todo mundo sabe. Sem água, sem vida. Imaginem vocês sem água. Porque, tipo, a Pró sempre lembra que vocês precisam o quê? Beber água. Mas aí vocês não bebem água. Bebeu água hoje? Não vai beber amanhã? Não vai beber? Passam quatro dias sem beber água. Gente, começa logo com dor de cabeça. Com o dia, algumas horas, já sente dor de cabeça. Começa a ficar desidratado. Começa a passar mal. Porque água é vida. Sem água, sem vida. Uma plantinha, aquele feijãozinho, sem água, ele iria nascer? Não. A nossa horta, sem água, iria desenvolver? Também? Não. Não importa quem somos, o que fazemos ou onde vivemos. Nós dependemos da água, gente, para sobreviver. O homem, de modo geral, as plantas, os outros animais, dependem da água para sobreviver. Por mais que seja, por maior que seja a importância da água, as pessoas continuam poluindo os rios. Lembra quando a Pró falou do lixo? Pois é. Não é só os rios, não. os mares, os lagos e destruindo as nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial para as nossas vidas. A Pró, em uma das aulas aqui, falou sobre as lagoas, desses locais que vocês poderiam ir para passear. E aí mencionou o Parque da Cidade e a Lagoa do Geladinho, o Parque da Lagoa do Geladinho. E mencionou assim por alto a Lagoa do Jacaré, que é onde tem lá o habitante ilustre da nossa cidade. Pois é. Aquela lagoa ali, a Lagoa do Jacaré, para quem já foi, vocês já perceberam a quantidade de lixo que tem ali ao redor da lagoa? Bom, quem é que jogou aquele lixo ali? Vocês já repararam na água daquela lagoa a quantidade de lixo que tem? Pois é. Tem um equipamento, que a gente fala aí desse espaço, um espaço público tão bacana, tão bonito, e que as pessoas precisam cuidar, trazê-lo, gente. Por quê? Eu estou poluindo o meio ambiente, existem seres vivos dentro daquela lagoa. Tem um jacaré que vive ali, tem pássaros que vivem ali. E cadê o meu cuidado? Aí, não, eu vou lá, eu sei que a água habita, eu sei, mas eu vou lá e vou poluir. Vou jogar uma lata de refrigerante, vou jogar um pacote de biscoito, de salgadinho, e aí, já sabe, poluição na certa. Antigamente, eram construídos aquedutos. Para quem não sabe o que é um aqueduto, eu irei explicar. Que é um sistema de canais artificiais por onde a água escoava. Então, olha só para essa imagem aqui. Tem a água aqui, a fonte da água. Não tinha como fazer a água pular para cá. E aí, eles faziam, tipo, uma espécie de encanação que trazia essa água para outros locais. Pois é. A água saía dos lugares mais altos onde se localizavam em as nascentes e chegavam aos chafarizes pela força da gravidade, que é a força, uma força invisível, que é aplicada na terra, que, inclusive, é o que faz a gente ficar aqui nela, assim, com o pezinho. Bom, as pessoas iam até os chafarizes e enchiam baldes, bacias, latas e barquinhos de água para levar para casa. E aí, existiam pessoas que, inclusive, ganhavam bastante dinheiro fazendo esse transporte de água, porque ninguém vive sem água. nas cidades, em que não havia o sistema de aquedutos, a população retirava água diretamente dos rios, poços ou das cisternas, o que acontece em algumas regiões do Brasil, até hoje, gente. Na casa da minha mãe, inclusive, tem uma cisterna, tem água encanada, tem água da Embasa, mas também tem uma cisterna. e aí, lá é uma localidade que costumeiramente falta, tem essa falta de água e essa cisterna supra as necessidades da casa para que os habitantes, ela e o esposo dela, não fiquem sem água. Então, na casa da minha mãe, inclusive, tem uma cisterna que foi o que abasteceu a casa dela por anos e anos antes de chegar a água encanada. O que se chama a água encanada? A água doce utilizada pelo homem vem das represas, rios, lagos, açudes, poços, reservas subterrâneas. Feira de Santana, inclusive, ela fica em cima de o que se chama de lençol freático, uma espécie, uma camada de água que fica aqui embaixo da nossa cidade. E, em certos casos, do mar, após um processo chamado de desalinização. Quando, para se utilizar essa água do mar, você precisa tirar o sal dela, porque a água do mar a gente sabe que ela é salgada e imprópria para o consumo, porque se a gente consome aquela água, nossos rins não conseguem processar e filtrar. E aí, o que acontece? Os rins começam a ter problemas. E aí, obviamente, para se consumir a água do mar, precisa de o que? Desalinizar, que é tirar o sal da água. É um processo bem trabalhoso. a água para o consumo é armazenada em reservatórios de distribuição e, depois, enviada para grandes tanques e caixas d'água de casas e edifícios. Vocês conhecem, inclusive, um desses reservatórios, a caixa d'água do Tomba. Hoje, não é mais utilizada para esse fim, mas a caixa d'água do Tomba era o reservatório que a nossa cidade tinha há muitos anos atrás. O tratamento de água é um longo processo de transformação pelo qual a água passa até chegar em condições de uso para abastecer a população, independente da função que ela terá. Então, a água... Ah, tem um rio lindíssimo, um rio Jacuípe, aqui perto de feira, nosso rio Jacuípe. Ah, não, é só pegar a água do rio lá, encanar e mandar para a casa da galera. Não, não é bem assim. Independente de onde essa água vem, ela precisa passar por um processo de tratamento. E é um longo processo de tratamento para que essa água tenha o quê? Condições de ser consumida. Porque se eu vou fazer o consumo dessa água e essa água for imprópria para consumo, a gente já viu lá na aula que a gente falou, estávamos falando sobre doenças, a quantidade de doenças que pode aí ser transmitida por água imprópria ou água contaminada, que é praticamente a mesma coisa. Então, tem que ficar bem atento a isso aí. Assim, depois, gente, de captada nos rios, barragens ou poços, essa água é levada para a estação de tratamento, onde passa por várias etapas, que será mais complexo dependendo das impurezas existentes na água. Então, o processo vai ser ainda mais complexo dependendo da quantidade de impurezas. Então, quanto mais suja a água, mais complexo é o processo de tratamento. Pois é. Por fim, a água está pronta para o consumo, permanecendo armazenada em reservatórios fechados, porque, olha só, faz sentido na cabeça de vocês, trata a água inteira, aí deixa lá, aberto, ao Deus dará. E aí, passa um pássaro, cocôzinho, passa poeira e terra na água. Então, a água, ela está pronta para o consumo, beleza, ela tem que permanecer armazenada em reservatórios fechados e impermeabilizados para o que? Só depois ela ser distribuída para a população. Olha só, reservatórios de água e olha quem está aqui, nossa velha e conhecida caixa d'água do Tomba. Bom, a estação de tratamento de água do Sistema Integrado de Abastecimento de Feira de Santana produz a água que abastece o quê? Seis municípios da região. Feira de Santana, Conceição da Feira, São Gonçalo, Santa Bárbara, Tanquinho e Santanópolis, atendendo aí cerca de 800 mil pessoas. Pois é, a estação de tratamento de água do Sistema Integrado de Abastecimento de Feira de Santana produz, né, a água que abastece seis municípios. Só dessa estação de tratamento, seis municípios. Então, sempre que tem algum tipo de manutenção, eles avisam antes, falam os bairros, falam as cidades onde isso vai acontecer, porque a estação, essa estação de tratamento de água de Feira abastece todas essas cidades. Bem importante ela. A água fornecida pela Embasa, né, ao município de Feira de Santana, ela é captada em Pedra do Cavalo, a represa aí, a imagem aqui é de Pedra do Cavalo e é tratada na estação de tratamento de água situada no município de Conceição da Feira. então ela tem lá em Conceição da Feira, em Feira de Santana, a questão da água aí, o tratamento do esgoto também. Então, temos aí uma divisão, então vem lá de Pedra do Cavalo e chega até Conceição da Feira e depois vem aqui para Feira de Santana. Em Feira de Santana, podemos encontrar a estação de tratamento de esgoto Subaé, que é situada no bairro Aviário. Um beijo aí para os alunos do Aviário. No local é realizado o tratamento dos esgotos lançados nas redes coletoras e posteriormente descartado aí no meio ambiente. Então, olha essa rede, estação de tratamento de esgoto do Subaé. Isso fica onde? No Aviário. No local tem o que? O tratamento do esgoto, que ao invés de ser jogado lá no meio ambiente para poluir o meio ambiente, ele vai para a estação de tratamento e posteriormente ele é descartado no meio ambiente, mas só depois de ser o que? Tratado. Certo? Então, vamos lá. Olha uma imagem aqui de uma rua sem saneamento básico. A gente até já vê essa rua aqui. São inúmeros, né, gente, os malefícios da falta de água em nosso planeta. Numa perspectiva mais superficial sobre esse problema, poderíamos elencar os três principais problemas. Morte da flora, ou seja, morte das plantinhas e morte também do que? Da fauna, que são o que? Os animais, como a Pró falou, sem água, sem planta, sem animais, sem homem, sem vida. A escassez de alimentos, porque se a gente não tem a flora, se a gente não tem as plantas, obviamente a gente também não vai ter alimentos, já que os animais se alimentam das plantas, não é isso? Quase todos, vamos falar isso mais lá na frente. já que a agricultura ela seria o que? Prejudicada. Então, sem água a gente não teria aí uma boa agricultura. Milhões de pessoas no mundo morreriam de sede. Então, olha, milhões de pessoas morreriam. Eu acredito que o mundo inteiro, né? Porque se ninguém vive sem água, então o mundo inteiro iria acabar morrendo. A água nossa de cada dia, quando não bem tratada, pode ser uma fonte intensa de doenças, como a gente já viu aqui. e as doenças transmitidas pela água surgem quando ingerimos ou usamos água potável contaminada. Então, a água potável está ali, não tem cheiro, tomei aqui, não tem sabor, não tem cor, está beleza. Então, mas só que ela está contaminada e essa contaminação pode ocorrer através, eu coloquei, fezes humanas ou de animais. E aí, gente, vem todas aquelas doenças que a gente já estudou. e o problema está feito aí. Hora do nosso experimento. E aí, quem está animado para fazer mais um experimento aqui com a Pró Maria? Pois é, Pró Maria vai dizer os materiais, todo mundo vai prestar atenção para depois fazerem aí, não esqueçam de registrar, né, as partes aí dos experimentos de vocês. Vai lá no Instagram, publica e marca a Seduc, porque por lá a Pró consegue visualizar as produções de vocês, certo? Então, vamos lá? Vamos ver o que vai ser esse experimento aí? Bom, vamos precisar de uma garrafa preta, algodão, pedras bem pequenininhas, nada de pedra grande, tá? Vocês vão ver no decorrer do experimento que as pedras têm que ser bem pequenininhas, areia, tá? E água suja, a Pró não tem água suja na minha casa. Ai, suja aí uma água, suja aí, traz aqui para a gente. Vamos agora fazer a mágica acontecer, vamos mudar de espaço nossa aula prática agora. Estavam ansiosos porque eu estava bem ansiosa por essa aula. Vamos lá, mágica acontecendo, aguarda que a gente já volta. E vamos para mais um momento de aula prática aqui com Pró Maria, né? Hoje eu provavelmente vou ter auxílio da minha Paquita favorita, né? Minhas Paquitas. Hoje temos Provanha e Auxiliar Técnica e aqui temos o quê? Né? Vamos precisar de uma garrafa PET, né? Que pode ser de referência que foi de um suco, algodão, tá? Vamos precisar de algodão, areia, tá? Brita, deixa eu trazer aqui a brita para vocês e uma tesourinha em água suja, né? A Pró está até mexendo aqui para mostrar que a água está bem sujinha. O que a gente vai fazer? Esse copo aqui é para a gente aparar. Com a ajuda de um adulto, né? Você vai tirar aqui a tampinha, olha só, tira a tampinha, põe aqui do lado e aí você vai cortar a sua garrafa, né? pede ajuda aí de um adulto, usa uma tesoura sem ponta, a Pró Maria já é adulta e vamos lá. Bom, o que a gente vai utilizar aqui agora? Pega um algodãozinho, né? Vamos gastar algodão de provânia, Isso, e aqui, ó, você vai colocar o algodão aqui no fundo e vai empurrando assim, ó, para ele entrar direitinho. Vai ajudar a filtrar aqui essa água, tá vendo? Empurrei direitinho aqui, né? Obviamente que a mão de vocês é um pouquinho menor do que a da Pró Maria. Depois do algodão, aí você vai colocar a brita. No caso da gente aqui, essa foi a brita que a gente conseguiu, tá? Mas pode ser uma brita mais fininha, né? Vou até tirar isso aqui para vocês verem. Ó, então a gente já tem um algodão aqui embaixo, a brita aqui e em seguida você vai colocar areia, né? Aqui onde a gente está hoje, a gente não conseguiu areia, areia, percebam que é mais para a terra, tá? Mais escura e aí você vai colocar. A cena maravilhosa do dia foi para a Vânia catando a areia, queria registrar esse fato importante aqui com os copos descartáveis. Se é para ser paquita, tem que fazer por merecer, vocês não acham não, gente? Quer ser paquita, eu vou tirar essas britas aqui, pronto. coloquei aqui, né? Seria mais ou menos assim que um filtro iria funcionar, a moça daqui depois vai reclamar para a Maria porque ela sujou a mesa inteira e vocês mantêm a limpeza na casa de vocês. Olha só. Água suja, vamos despejar aqui agora. e aguardar esta água cair. Ó, 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 deixa eu aproximar para vocês verem, ó. Obviamente, né, gente, não precisa nem a pró explicar isso para vocês, que essa água aqui não é para consumo, mas para mostrar para vocês, na verdade, como que funciona esse processo aí, né, de, do tratamento da água, do tratamento do esgoto, que são filtros feitos aí por etapas. e aí a gente tem o que aqui? Um algodão, a gente tem a brita, e olha que essa brita que a gente utilizou nem foi apropriada, porque geralmente é aquele cascalinho mais fino, olha só, tá vendo? E se vocês perceberem também, vocês, deixa eu botar o restinho da água aqui, botei o restinho da água, se vocês observarem, a quantidade de água que a Pró Maria colocou foi essa garrafa que quase inteira, né? A quantidade que saiu, ó, bem menor, por quê? Ó, a água, ela fez o que aqui? Umidificou o solo, tá vendo? Ficou retida aqui, é pra precisar de um período bem maior, pra o quê? Pra que ela escorra, inclusive tem água aqui no algodão, tá vendo que ainda tá caindo? Olha só, que bacana, eu amei essa experiência, achei o máximo, nem precisei dar ajuda de Pró Maria hoje, ó só, tá vendo? Percebam aqui, ó, que entre a brita ainda, tá vendo? entre essa, não sei se dá pra ver pela imagem, pela questão da iluminação, mas ainda tem água aqui, ó, e essa água, ela tá descendo aos poucos, né? Aí na casa de vocês, pra quem usa aquele filtro de cerâmica, se observar, quando você coloca a água na parte de cima, demora um pouco pra água descer, que é esse processo, né, da água ser filtrada, de retirar aí as impurezas, obviamente que a gente sabe, a prova repetida, que é um experimento pra exemplificar como acontece, né, esse tratamento da água e do esgoto, que não necessariamente, né, é desse jeito e que você não vai beber essa água aqui, ó, de jeito nenhum, a água ainda é uma água suja, porque só quem consegue fazer esse tratamento é quem? A Embasa, nossa empresa baiana de saneamento básico. gostei, pronto. Ó, tá vendo, caindo de pouquinho em pouquinho e a água bem mais limpa, então provavelmente se você usar uma brita mais fina e usar areia, realmente, a água vai sair praticamente o quê? Transparente. Aqui é um experimento agora de o quê? De muita paciência, né? Ó. Muito bacana ainda. Bom, a mágica irá acontecer, vamos mudar de espaço e em breve, né, a prova vai dar tchau aí pra vocês, aqui o nosso abra-cadabra vai acontecer, a prova vai limpar esse aqui pra provanha não puxar a orelha dela, tá bom? Cheiro, já vou pra lá. E aí, gente, o que vocês acharam dessa experiência maravilhosa? Não deixem de fazer, né? Pro Maria já fez aqui a dela, achou o máximo que aconteceu, viu só como a água saiu bem mais limpinha? Pois é. E nossa aula tá chegando ao final, chega abaixo daquela saudade no peito e vamos aos recadinhos de sempre. Vou até começar a pensar aqui e mudar esses recadinhos pra vocês, viu? Lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem isolamento social e distanciamento social, se possível, ou, certo? e vão se cuidando aí da melhor forma possível pra que em breve esteja todo mundo no normal de fato. Um grande beijo pra Maria, aproveitem aí o restante do dia pra estudar, pra aprenderem ainda mais. Beijo, beijo, beijo! um grande beijo! um grande beijo! um grande beijo! um grande beijo! Obrigado.